Formigoni, eu quero deixar aqui registrada a minha opinião sobre o seu trabalho, sobre o que vocês fazem, o senhor e o que a Igreja Evangélica faz. Eu sou um psicólogo, porque eu já trabalhei com drogados, jovens drogados. Admiro muito o seu trabalho. Questionamento se é um aspecto de fé ou não é muito subjetivo e eu acredito que essa fé que vocês usem é extremamente saudável, porque vocês conseguem pontos de vista positivos em relação a esses jovens que eu e você, Formigoni, e essas famílias, essas mães, esses pais, esses parentes sabem o que é ter um drogado em família. E esse drogado sabe o quanto que ele sofre de ver a sua família sofrer e o quanto ele sofre com a sua existência relativamente perdida. Uma ex minha que se tendeu a cocaína e ela me levou lá para conhecer aquilo. E me deixou muito impressionado quando numa das vezes você falou assim os ex-drogados que se levantam e se aproximam do altar. Eu sou um homem vivido e experiente. E eu vi que ali não era insinuação, porque aqueles que se levantaram eram bem aqueles características de quem é um ex-drogado. Magro, olhar perdido, aparência de quem está sendo muito judiado por um espírito e pelo vício. Foi fabuloso. Se ali cabe seis mil pessoas, pelo menos mil e quinhentas se levantaram. Aquilo me sensibilizou.